E aí gente, eu tô aqui no vídeo só pra divulgar Vendaminecraft.com É um site de venda de Minecraft muito, muito bom Onde você pode comprar seu Minecraft por um preço Bem mais barato do que o normal Mais acessível, com qualidade, um suporte incrível Então, todas as informações Tá aí na descrição, o primeiro link tá na descrição Junto com o contato deles, ok? Oi gente, é o seguinte, eu só queria avisar aqui no início desse vídeo Que ele começou de uma maneira estranha E ele tá um pouco curto Porque são apenas duas partidas, eu sei Geralmente eu posto três, mas essa daqui foi duas Aí você me pergunta, sou fake, seu imbecil Por que você só vai estar postando duas? A resposta é muito simples, vocês estão vendo que esse horário Não é nada convencional que eu estou postando Porque o vídeo de hoje, mano O YouTube tá muito bugado, velho Eu postei dois vídeos já e os dois bugaram Então, mano, pelo amor de Deus, esse vídeo tem que dar certo Pra postar ainda hoje Então me desculpem pelo vídeo um pouco curto E desculpem por só ser duas partidas, velho Foi mal, a próxima partida O próximo vídeo eu juro que vai ser um pouco maior Então é isso, bora pro vídeo agora Não esquece de deixar seu like louco E bora, moleque E beleza, mano, já estamos aqui pra próxima partida, velho E eu tô aqui, mano, o cara Nossa, velho, eu dei barra fake aqui E cai com a skin do Spop de Natal, velho Que isso, mano Ah, não, vocês tem que usar a minha skin, galera Meu Deus Não, por favor, usem a minha skin, velho Eu tô cansado de ir com a skin do Spop Toda vez que eu dou barra fake, velho Sério, esse cara O Spop é ruim, velho Como vocês gostam tanto dele, ele é ruim Velho, eu tô falando Eu vou chamar ele pra um X1 Eu vou chamar o Spop pra um X1, hein E eu quero ver quem ganha Ah, tá me tirando Ó, na HG ele é bom, hein Na HG Spop manda muito Mas no PVP eu ganho, moleque Cês tão ligado, né Que no PVP O pai fake aqui, ó Detona Ah, já tô levando flecha, velho Os cara não para Os cara não para de me dar flechada O cara não cansa de me focar É isso, os cara não cansa de me focar, mano Mano, vai focar o outro, mano Que saco Que cara chato Aqui no Munch tem uns caras que é muito chato Que eles não deixam você sair da ilha Eu vou ir pra ilha, velho Dane-se Eu tô louco Matei Viu? Que que adiantou? Nada Cê só foi chato Moleque chato Tô louco Agora eu fiquei puto Agora eu tô louco Agora eu fiquei bravo, mano Nossa, agora eu fiquei bravo Agora eu vou matar geral Cês vão ver se não Cês tão Cês tão duvidando de mim, é? Cês tão duvidando de mim, é? Cês tão duvidando de mim, é? Robin Hood do YouTube? Vai atirando Aparece, moleque Calma aí Ele não vai aparecer? Então beleza Então beleza, eu vou até ele Ai, mano Que cara chato da desgraça, eu juro Cada dia a mais os caras do Munch Tão ficando chato Ó o cara já morrendo ali Ih, eu pulo aqui na loucura Falou Jogou Enderpeel Mas errou Errou Enderpeel Ih, matei dois, moleque Aproveitei o embalo aqui Já matei dois Se liga Se liga que eu sou o bicho Só vou dar uma flechada ali Só pra ele ficar esperto Ah, ele tá com um de vida Ele tá com um de vida Ah, acabou minhas flechas Mentira, velho Mentira que acabou minhas flechas Merda Merda Eu vou pra lá Eu vou pra lá que eu tô louco Não, não vou não Ou eu vou Tem dois caras ali Não, é um só no meio E o outro está em algum lugar Que a gente não sabe aonde Ahn Nossa, deu refil do baú Boa Peguei flecha Beleza, já ganhei Já ganhei Já ganhei Relaxa galera Relaxa que a vitória é minha Eu tô com arte flecha Eu tô com pouca flecha Mas eu vou pegar mais Porque tem ainda Essas três ilhas aqui Interligadas mais ou menos Pronto Já venho aqui pra essa ilha aqui Agora vou pegar as flechas daqui E Tem aí mais um Tem aí mais um Eu não sei onde é que ele tá Eu não sei onde é que ele se encontra Vamos ver aí o que acontece Agora eu tô com bastante flecha Agora eu não tenho medo não Agora eu não tenho medo não Moleque Só vem Eu com flecha faço um estrago Eu sou o perigo das flechas Vou perguntar aqui Cadê você? Ilha Ah, olha só Achei que ele tava no HG Ilha é uma homenagem Pra quem? Você matou ele Ele quem? Ele tá vivo eu acho Você é ou sou o fake Só tem nós dois Então sou eu Vou tirar o fake Vou tirar uma foto com ele Uma prince cream Não cara Você tá louco Ele tentou acertar Tira o fake aí Barra Fake Reset Deixa eu tirar o fake aqui É nóis cara É nóis no parceiro Aqui ó Suiu Suiu Deixa eu ver aqui Melhor youtuber Print seu fake Te amo Me inspira você Muito obrigado Que susto Quase que eu caio Muito obrigado mano Big Daddy Ian Tamo junto velho Tira aí sua printzinha Acho que ele tirou já Vou comer aqui uma maçãzinha E vou matar na flecha Vou matar na flecha Não, não, não Cara Você tá louco Você tá louco de Coca-Cola Cara Você tá louco de Você tá louco Você tá louco de Minecraft O cara tá louco de Minecraft Edition O cara tá louco de Minecraft Pra Windows 10 Não é possível moleque Tá louco de Minecraft Pocket Edition Então é isso aí Bora pra próxima partida E é nóis De mandar um GF Pra ele Beleza galera Já estamos aqui na última partida Vamos ver aqui Se a gente consegue ganhar E olha meu nick Louco de Mine Pocket Edition Minecraft Pocket Edition Louco de Mine MCPE Nossa Nossa Você tá brincando comigo Você tá brincando comigo Que vocês não tão confiando em mim Vamos lá Esse daqui vai ser o que? A nossa tática Vai ser louco de Mine MCPE O Diniz tem toda aquela parada De Disney Não sei o que Nós é louco de Minecraft Pocket Edition E é assim mesmo que nós vai A gente já vai na loucura A gente já vai na loucura Porque a gente tá louco de Minecraft Pocket Edition Tá ligado? Ai meu Deus do céu A gente tem que tomar cuidado Mas ao mesmo tempo ir na frente de cidade Beleza Já conseguimos colocar aqui Vamos que vamos Nossa Arco de Power 5 Quer dizer Power 4 Mas beleza Já foi um Deram um arco pra mim Melhor do que o meu Tá me tirando Aí falaram pra eu ganhar o jogo né Aí falaram pra eu ganhar o jogo Esse pop veio aqui na minha casa E falou assim ó Sou fake Toma esse arco Brilha garoto Brilha que esse jogo é teu Ele veio É sério Ele veio aqui e falou isso pra mim mesmo Juro pra vocês Não tô nem mentindo Calma aí A gente já tá aqui Nossa Fire aspect ainda na espada Não, não, não Esse jogo tá muito pedido pra eu ganhar Esse jogo tá muito pedido pra eu ganhar Nossa velho Quem confia Opa Ai velho Droga Não deu tempo Calma Vamos dar uma esperada aqui A gente tá muito na frente A gente tá de louca Tá ligado A gente tem sharp Ah esse cara já tá morto Esse cara tá morto Esse cara tá morto Esse cara tá morto Morto Mortinho Morteu 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 Morreu Eu quis dizer isso Desculpa Mas tudo certo Calma Eu tô meio ofegante Porque eu tô louco Eu tô louco Porque eu tô com muito item bom Eu não sei o que fazer Meu Deus Se alguém me dá uma bala Uma balinha de Coca-Cola Ia ser muito bom galera Vamos lá Velho o que a gente faz agora Velho Eu tô desesperado Porque eu não tô achando ninguém Calma A gente tem que fazer o que A gente tem que achar Os indivíduos Quem são os indivíduos Isso é a NASA A NASA acho que tá por trás de tudo Ai tá aqui Esse cara é da NASA Esse cara é da NASA Eu tenho certeza que esse cara é da NASA galera Ai meu Deus Ele tá louco de Minecraft Ele tá louco de Minecraft Pocket Edition Cês duvidam que eu matei ele no arco? Ai Matei no arco Meu Deus do céu Moleque do céu Eu sou a lenda Eu sou a lenda Tá ligado? Nossa senhora Esse arco é o que? Um power one Deixa quieto Uma arca muito melhor Matei velho Nossa Que flechada linda galera Que flechada linda É aquela tática né velho Você cai mas cai atirando Tá ligado? Moleque do céu Eu joguei muito velho Minha mãe tem orgulho de mim Hum tem um cara ali Tem um cara ali Ele tá louco Ah ele vai Ele Ele puxou um arco velho Tá me tirando Tá me tirando o seu burguês Tá me tirando o seu burguês safado Só dá ali mais uma Play Ah ele tá louco Ele não tá louco né Ele tá loucaço Ele não tá louco Ai Calma Só no arco? Só no arco? Quem confia? Quem confia? Não Sai Matei É o brinco desse jogo mano Para Pelo amor de Deus Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí se você gostou mano Bora bater uma meta bem grande de like Que eu sou o rei do arco mano Moleque Louco de Minecraft Pocket Edition Já deixa aí nos comentários velho É nóis Tamo junto galera Valeu Falou E Tchau Tchau